o defeito do consul que é milindroso esses aparelhos tem mil e um defeito que acontece exagerando né vou ligar ele aqui ó parece tá tudo normalzinho pronto desligou vou ligar de novo vou dar um curto vou dar um curto nessa chavinha aqui ó tá curto não é ligar ela ligou tá girando lá tá vendo ó ó lá girando a engrenagem assim tem que ver demorou deixa eu ver que tá ligado aqui tá ligado a palheta desse lado vou ligar desse vai ó vamos ver aqui ó lá tá funcionando o sentido anti-horário para mim aqui ela teria que voltar sentido horário vou continua anti-horário olá opa embaçando que tá escuro aqui ó lá girando sentido anti-horário o sentido anti-horário então tá errado isso aí que era para girar o sentido horário para fazer isso e depois ela é lá sentido horário e basta cada escuridão até aqui aí ó é para fazer isso e isso que eu falo que é milindroso isso nem tudo é a mesma coisa uma hora é um defeito uma hora é outro vai lá saber acho que o bom de sair isso aqui é quando dá esse defeito troca esse motorzinho troca a chavinha pequenininha aqui de pulso troca o motor troca o motor que abre a palheta lateral também que não tá funcionando troca a placa completa troca tudo se quiser aproveitar essa carcaça aqui ó eu acho que é a única maneira eu já tentei um monte de vezes aqui ó é uma hora dá uma hora funcionou hora não funciona tá vendo vou usar ele aqui só como ventilador aqui ele não aqui ele não para mais só que eu tenho que fazer uma chavinha essa chavinha separada colocar essa chavinha aqui ó é uma chavinha de só dá um pulso aqui ó como se fosse reverter alguma coisa mas não é não é só uma vou só dar um contato como se desse um culto lá tá funcionando tá vendo ó até agora não parou só que aqui pra mim não tenho tanta certeza mas eu acho que tá errado ele teria que girar agora sentido horário então como é que fica vamos tentando descobrir você não parou mais ó ventilação maior maior o ventilador dá pra usar na mão fechou é ruim né tem que deixar aberto aí ó que delícia é dá pra usar só com ventilador é verdade é uma peça funcionando lá tá vendo ó o motorzinho com pulso Essa palitinha aqui lateral, não, essa daqui é essa, essa daqui ó, e essa, cadê, essa daqui ó, não tá funcionando, é a palheta aqui dentro ó, ela queria fazer isso, isso, também não tá funcionando, tem que trocar o motor, aí você troca o motor, não é o motor, é uma peça que estragou lá no, na placa de, placa de circuito aqui ó, já tirei essa placa de circuito aqui, perinha, desmontei ela, aqui por baixo, aqui tava soltinho essa, soquetinho lá embaixo ó, da placa, refiz a solda dele, tudo normalzinho, mas não, não foi o que eu pensei, então, já julhei já, infelizmente esse aqui eu não consegui não, olha lá, desliguei, vou retornar ligar, e ele vai, ele vai desligar aqui ó, funcionou um pouquinho, opa, desligou, tá vendo, aí que eu teria que fazer pra deixar ele funcionando aí, no caso de usar só com o ventilador, ligar aqui, e vir rápido aqui, dar um curtir nessa chavinha, pronto, vamos ver se vai dar, rapidinho deu um curtir na chavinha aqui embaixo ó, essa chavinha aqui ó, só fiz isso ó, tic, deixa eu ver se dá pra ver essa chavinha, é bem pequenininha, tá escuro, tá vendo, ele não tá funcionando agora não ó, nesse tempo aqui já era pra tá girando ali aquela engrenagem, vou dar um outro curtinho só pra ver, mas também não parou ó, opa, tá funcionando não, por quê? Ué, é esse daqui, tá certo, desliguei, tá vendo, mas tá usando só como ventilação, olha como que é, tá vendo agora, tá tudo desligado lá, e ele funciona o ventilador normal, não tem nada ligado aqui ó, aqui funciona normal, deixa eu ver, aqui a ventilação bem fraca, continua normalzinho, vamos ver a palhetinha de novo aqui ó, vamos ver se ela vai girar lá, vai girar ou volta a peça em um lugar, mas já tentei voltar, ela fica travada, então não adianta colocar o suporte dela aqui, o suporte que levanta, que funciona aqui ó, tem um suportezinho, tá mecânico, ele faz esse movimento, aí, melhor, deixa eu mostrar aqui, vai, aqui ó, essa engrenagemzinha aqui ó, sentido horário, anti-horário, sentido horário, anti-horário, o funcionamento era pra ser isso, então, usa como ventilador ó, não como eu disse, geralmente eu conserto, mas esse, me deixou de cuca quente, viu, tá aí pessoal, muito complicado esses aparelhos, viu, não adianta ficar trocando uma coisa sem saber, então vamos se ligar. Tchau.